No baile de favela 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 Ó muito embrasada Eu pegando a Thaís A Julia tava do lado A minha era muito fria E tu senta vai gemendo Foi aí que eu percebi O DJ ta te querendo Caralho Eu vi a Carol fudendo Caralho Eu vi a Carol fudendo fódiu 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 Você tá na ponta da pica